Objeto imediato e imediato do direito administrativo. O direito administrativo é um ramo do direito que desempenha um papel fundamental na regulação das relações entre a administração pública e os cidadãos. Para compreender essa disciplina, é essencial distinguir entre seus objetos imediato e imediato que refletem diferentes níveis de análise e regulamentação da atividade administrativa. O objeto imediato do direito administrativo diz respeito às normas e princípios que governam a função administrativa, enquanto o objeto imediato abrange as atividades, os agentes, as pessoas e os órgãos da administração pública que essas normas buscam disciplinar. No que se refere ao objeto imediato, o foco está nas normas e princípios que orientam a ação da administração pública. Esses princípios são fundamentais, pois estabelecem os valores que devem guiar as decisões e ações administrativas. Exemplos clássicos desses princípios incluem a legalidade, que exige que todos os atos administrativos estejam em conformidade com a lei, a impessoalidade, que assegura que as ações da administração não sejam influenciadas por interesses pessoais, e a moralidade, que exige uma atuação ética e responsável. Esses princípios servem como diretrizes que asseguram que a função administrativa seja exercida de maneira justa e eficiente. As normas, por sua vez, são os comandos concretos que regulamentam as ações da administração pública. Elas especificam como as atividades administrativas devem ser realizadas e estabelecem os limites da atuação administrativa. Por exemplo, normas que regulamentam o processo de licitação para a contratação de serviços públicos determinam os procedimentos a serem seguidos, garantindo a transparência e a concorrência justa entre os fornecedores. Essas normas concretizam os princípios, traduzindo-os em regras práticas que devem ser observadas no dia a dia da administração. Passando para o objeto mediato, encontramos um espectro mais amplo que abrange as diversas atividades e agentes da administração pública. Isso inclui não apenas as instituições governamentais, mas também os servidores públicos e os cidadãos que interagem com essas instituições. Nesse contexto, o direito administrativo se preocupa com a forma como essas atividades são organizadas e conduzidas, buscando garantir que a administração pública atue em prol do interesse público. O objeto mediato, portanto, não se limita a normas e princípios, mas abrange a realidade das ações administrativas e seu impacto sobre a sociedade. A disciplina da atividade administrativa é essencial para assegurar que a administração pública cumpra seu papel social de maneira eficaz. O estudo das atividades da administração envolve a análise de processos administrativos, a forma como as decisões são tomadas e como os serviços públicos são prestados. Por exemplo, a forma como o município realiza a coleta de lixo ou a manutenção das vias públicas é objeto de análise do direito administrativo que busca garantir que essas atividades sejam realizadas com eficiência e qualidade. Os agentes da administração pública também são um aspecto crucial do objeto mediato do direito administrativo. Os servidores públicos, que atuam em diversas esferas da administração, devem estar cientes de suas responsabilidades e deveres éticos. O direito administrativo busca disciplinar a conduta desses agentes, assegurando que atuem em conformidade com os princípios administrativos e que suas ações sejam transparentes e responsáveis. A formação e a capacitação desses servidores são aspectos importantes para garantir a eficácia da função administrativa. Além disso, o direito administrativo se preocupa com as relações entre os órgãos da administração pública. A interação entre diferentes entidades governamentais, como ministérios, secretarias e autarquias, deve ser regulada para garantir a coordenação e a eficiência na prestação de serviços. Essa organização interna é fundamental para evitar sobreposições de funções e assegurar que as atividades administrativas sejam realizadas de maneira coesa e integrada. Um aspecto relevante do objeto mediato do direito administrativo é o papel dos cidadãos. A administração pública deve estar atenta aos direitos e interesses dos indivíduos que dela dependem. A participação cidadã nos processos administrativos, como a possibilidade de apresentar sugestões ou reclamações, é um exemplo de como o direito administrativo busca integrar a sociedade na gestão pública. A transparência e o acesso à informação são princípios fundamentais que garantem essa participação, permitindo que os cidadãos exerçam um controle social sobre a administração. Outro ponto importante é a função de controle que o direito administrativo exerce sobre a atividade administrativa. A fiscalização dos atos administrativos é uma parte essencial do sistema, pois assegura que a administração esteja cumprindo seus deveres e respeitando os direitos dos cidadãos. Isso envolve não apenas a atuação dos órgãos de controle interno, como as corregedorias, mas também a possibilidade de revisão judicial das ações administrativas, garantindo um sistema de freios e contrapesos que protege os interesses públicos. A relação entre o objeto imediato e mediato do direito administrativo é dinâmica e interdependente. Enquanto o objeto imediato fornece a base normativa e os princípios que orientam a atuação administrativa, o objeto imediato se refere à aplicação prática dessas normas e princípios na realidade social. Essa interrelação é essencial para garantir que a administração pública atue de forma legítima e eficaz, respeitando os direitos dos cidadãos e promovendo o bem-estar social. A evolução do direito administrativo também está ligada às mudanças sociais e às demandas da sociedade. À medida que novas necessidades surgem, como a proteção do meio ambiente ou a garantia de direitos fundamentais, o direito administrativo deve se adaptar para incorporar esses valores. Isso requer uma reflexão constante sobre quais princípios e normas são necessários para enfrentar os desafios contemporâneos da gestão pública. Em síntese, o direito administrativo é um campo que abrange tanto normas e princípios que regulam a função administrativa quanto as atividades e agentes que compõem a administração pública. O objeto imediato se concentra nos fundamentos teóricos e nas diretrizes normativas, enquanto o objeto imediato observa a prática administrativa em sua totalidade. Essa distinção é vital para garantir que a administração pública funcione de maneira ética, eficiente e em consonância com os interesses da sociedade. O entendimento aprofundado dessas categorias permite uma análise crítica e construtiva do papel da administração pública, promovendo um ambiente de respeito aos direitos dos cidadãos e comprometimento com o bem comum. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!